Primeiro-ministro Taur Matanduak atua a informação, né? Afon termina encontro semanal, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, né? A execução orçamental está por 6, de 32,8%. Então, a orçamental é por 6,8%. Segundo, quando diz o primeiro-ministro, o TIGUR, 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 o TIGUR. O razão encontro o presidente da República, né? Lá discute quando o assunto refere. Orçamento Geral do Estado, TIGUR, o Anulo Resinida, o Montante, Bilhão, Ida, Ponto, Atosia, o Anulo Resinlima, retam promulgação se presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e retinam anterior. Gasparinha de Souza, de Yemen.